Lembra quando o Léo colocou um carneirinho dentro da minha Saveiro G7 Cross que eu tinha acabado de comprar? E esse carneirinho não somente deixou minha Saveiro cheia de pelo, como ele mijou em todo o banco traseiro e aquela carniça nunca mais saiu. E eu não sei se vocês lembram também, mas ele enterrou a moto da minha namorada e eu fiquei a tarde inteira e a noite inteira ajudando ela a desencavar aquela moto e isso eu não esqueci até hoje. E se vocês esqueceram de alguma das coisas, deixa que eu vou ajudar você a lembrar. Vocês lembram que o Renato fez de tudo pra impedir que eu namorasse a Dani? Tudo que eu sofri naquela época até hoje eu não esqueço e agora tá na hora da vingança. Boquinha, você não vai escapar dessa também. Caralho, dá a culpa todo mundo que se foda! Você lembra que você enterrou uma árvore dentro da minha Saveiro? Mas não é só isso, são milhares de outros vídeos que eu não vou deixar de fazer a vingança. E ela começa hoje. Isso, afunda mais, afunda mais, que dá quem enterra uma moto aí hoje. Lá ele e aí, rapaziada, beleza? Oi na Fiorine. E esse daqui é uma das nossas grandes vinganças. Hoje eu vou enterrar uma coisa de cada um aqui nessa casa e a primeira delas. Fala, Pedro! Boa noite, Aruam. Já assistiu o vídeo do Léo que o Renato briga com o Coronado? Qual foi? Qual foi, Pedro? Qual foi? Qual foi? Qual foi? Qual foi? Assistiu o vídeo que o Léo e o Renato brigam com o Coronado? Não, mas ó... O que eu posso pegar e falar desse vídeo aqui do Renan? Eu... Infelizmente já sabia. Aruam, mas como que você já sabia? Tá vendo esse cara aqui, ó? Nesse tuk-tuk aqui? Pois é, ele é meu amigo. Famoso Kona. Beijo, abraço pra você, Kona. Inclusive, vou até pegar aqui, ó. Vou até pegar aqui e mostrar pra vocês. Cadê? No dia! No dia! Ó, imagens. Imagens... Primeira vez que você vai ver, hein? Antes de pegar e rolar isso aí, mano. Isso aí que foi nada mais, nada menos que quinta-feira passada. Então eu já tava sabendo de tudo. Não escapa nada de mim. Não escapa! Não escapa! Não escapa! Vai! É a do Léo. Uma J6 que não vai enterrar. Léo, tudo que você fez por mim, tudo. Desde colocar o carneirinho na minha saveiro. Até mesmo enterrar a moto da minha namorada aqui nesse mesmo lugar. E fazer o cavar até a noite. Rapaz! Você é louco! O Kona é foda. Ele é doente. O Kona é foda. O Kona é foda. É o Bobcat. É o Bobcat. Rapaz! Como é que o negócio não limpina, velho? O negócio aqui é bom, viu? Chama na Bobcat! Rapaz! O negócio afunda de muito rápido, velho. Olha isso! Três conchas, mano. É fundo demais! Ele vai lá e já enterra ali. O Kona é brabo, mano. Ele é foda. Ele manja nisso aí muito. Pode afundar! Mano, rapidinho ele abriu uma valeta aqui. Gigante, velho. Chama! Rapar o bagulho cheguei empindo. Você é louco, velho? Você é louco! Chama no RL! A bagulha tem que ser um pouco escoopada, viu? A gente já tá de boa. É o seguinte. Agora é a hora. É a hora de pegar uma das modas do Léo. Quero ver qual que tá aqui. Não tem ninguém aqui. Se tem nenhuma moto aqui? Ah, não. Ah, tem sim, tem sim. Sai daí, cabrinho. Meu Deus, ele vai pegar a XJ. Nossa senhora, isso aqui vai ser um... Vai ser um favor que eu tô fazendo pra sociedade. Nossa, Léo. Meu Deus. Vai aqui, ó. Meu senhor. Ó, já vou filmar tudo aqui o que que não tem. Porque depois vai falar assim, ah, foi eu que quebrei. Ó, Léo. Não tem um retrovisor. Só não tem um tanque, Léo. Só não tem um tanque. Não vem querer... Ó, ó, aqui tá quebrado já essa seta aqui tá quebrada. Seta traseira não vem. Não tem nenhuma seta traseira, tá? Ó, o retrovisor não tem lá de esquerdo, direito tá morto. Olha assim. Ó, manete. Não tem nada, velho. Manete quebrado. Pô, lá, né, velho? Você vai ver tudo que você fez por mim, viu? Lembra do carneirinho, né? Peste. O que você quiser, não é titanão, viu? Isso é só um piso, f... Ha, ha. Agora você montar nela. Lembra do carneirinho, né? O senhor rislou. Você tem uns arcais prontos com moto. Pô, pra você ter uma ideia, tá aqui, né? Um mofo na chave. Aqui, ó, T de aranha, ó. Tem freio. Será que linda isso aqui? Ô, Léo! Por que que essa rabeta tá pra cima? Eu vou chegar. Vou colocar a lona ali, mas já chega e já... Já joga, né? Já joga em cima. Pra quem gosta desse tipo de vídeo, moleque, a da Rea, deixa o Naí, que ainda vai enterrar, ó. A xijotona do Léo. E não vai ser só isso, não, viu? Que eu vou pegar nesse mesmo vídeo, eu vou enterrar a bicicleta do Renato. Quê? Então, viu? Quanto custa aquela bairra que ele falou? Uns 20 pontos, mano. Uns 20, 30. Ah, falou que vale 30? Aquele vídeo lá? Vai aumentar, né? É, vai tá bom. Ele dá, ele dá uma aumentada. Bom, de 20 a 30, né? Vai dar 15, né? Olha lá. Rapaz, vai dar um trabalho de tirar essa moda aqui. Bora lá colocar a lona, então, né? Você também tá pro meio, viu? Vai enterrar mesmo? Bora, bora. Que dor, hein, lá. Que dor. O Léo enterrou a moda, Dani? Nós ficou mesmo a tarde inteira, a noite inteira pra você enterrar. E o carnelinho que eu não coloco dentro do meu saveiro? Se ferrou. Até hoje, toda vez que eu entro no meu carro, eu lembro dele. Tá bom esse tamanho, né? Tá bom. Mas tá muita lona nessa moto, né? Tem de bem aí, ó, pra não ir colocar. Nossa senhora, isso aqui vai dar o trabalho de tirar meu amigo. Depois colocar assim, aí, socar bem com a Bobcat, assim, ó. Ah, mas já se lascou. É, né? Deve que socar. Tem que colocar a moto lá? Será que tem como depois ele vir com a Bobcat e jogar até a terra por cima, não tem, né? Tem. Ele joga, tem a terra por cima da moto. Tá, vai. Agora vai que cedo, hein, né? Pode colocar lá, né? Coloca o jeito que você quiser, depois ele acorda num pedaço pra tampar ela. Não, o Kona aqui atrás deve estar olhando isso e falando, meu Deus. Põe sem freio esse troço. A gente tá sem freio da frente? É, não, mas deu boa na embreagem aqui agora. Eita, pega e segura. Ê, ê. Segura. Meu Deus, me dá lá. Agora eu deito ela pra cá. Então vai lá pra cá. Tem uma beada pra cá? Deixa de atravessar assim mesmo. Rapaz, é pesado, velho. É? Pode ir, tá, né? E aí, ó. Que ideia, hein, meu Deus. Ó. Se lasque. Vamos cortar a mão pedaço. Tá tudo no slider ali, tá tudo no slider. Então é isso, a cara da motona aqui, ó, no jeito. Já cobre ela aí, ó. Leão. Ai, que gostoso, hein? Colocar a mão pedaço por cima? Tem tensão aqui, é lógico, não é estragar nada de ninguém. Tem tensão aqui, dá trabalho pro Léo. Então, tamo embalando tudo certinho, né? Ó, aqui, ó. Opa, aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Já tava, viu, Léo, ó. Ai, já derrubou a carretilha. Ó, já tava, já. Tá? Essa moto aqui não tá nova desse jeito que eles pensam, não. Tá zero, zero, não. Não. Ô, Léo, vende essa xijota aí pra mim. Pronto, né? Mas vai ter que fazer o precinho, hein, porque eu tô vendo aí, ela também não tá boa, não. Sem seta, sem... Tudo fodida. Terrou o corpo. Aí pega uma conchada aqui e joga aqui por cima, tá bom? Olha, é muito legal essa maquininha, velho. Já pegou, foi dali mesmo. Achei que ele vinha aqui. Olha, como é que pega? Tanta facilidade, assim, né? Joga, joga, joga. Meu Jesus amado. Nossa, pegou tudo na roda. Filé. Léo, cê tá peado. Como é que... Ah, tá, agora vai, agora vem me botar. Ó. Ah, meu Deus do céu. Rapaz, não. O Kona é foda. O Kona é foda. Eu não consegui fazer isso na minha marmita. Tá bom, o cara faz isso na máquina. Isso, vem com o esterco, Léo. Desculpa isso aí. Ixi. É, agora não vai ver se nasce um amor. Meu Jesus amado. Vai, Léo. Agora vai lá do outro lado. Cuidado, viu? Que ele mata, que ele mata, que ele mata. Rapaz, negócio aí pequenininho faz em qualquer canto, velho. Como é que pode? Só tem que tomar cuidado. Que tem umas pedras aqui agora, viu? Ah, ele vai tirar uma pedra, ó. Sabe muito. Sabe muito. O homem é bom mesmo, né? Agora você vai jogar só as... Só tirou. Só tirou. Tirou as caras só. Meu Jesus amado. Já tá por aí mesmo, papi. Rapaz, o negócio vai e volta e vai e volta. É, rende muito serviço aqui, velho. Pode. Pode jogar. Tá, pega. Ele tá vindo. Meu Jesus. Já era. Já era. Nossa, se agora já era. Apaga. Chama, chama. O legal da lona é que ela... Não deixa a terra ficar em contato com a moto. Porque eu acho que isso aqui vai passar a noite aqui. Porque tem mais coisa que ainda vai enterrar. Não vai ser só isso, não. Rapaz, calma. Mentira. Tá fazendo graça, né? Rapaz, ele puxou o bagulho aqui. Meu Deus do céu. Ele vai fazer isso? É isso. Vem, vem. Eita, piso. Sabe muito. Pedro Cavalcante deu dinheiros BRLR da VAR. Boa noite, a Deus ex-exe. Vocês te garantem essa doença. Posta no corte do aruando. O que o lado dos sustos dele realiza nosso sonho. Aí, adultos. Trabalho aqui pra você, ó. Sabe demais, sabe demais. Vai ficar indo e voltando, indo e voltando. Já taca tudo de uma vez, ó. Meu Jesus amado. Nunca mais tira daqui. Nunca mais tira daqui. Meu Deus do céu. Eu tô... Nossa senhora. Sabe muito. Meu. Tá bom, ó. Fechou, fechou. Não, agora vamos terminar na enxada. Rapaz, que eu quero ter o gostinho. Terminar, né? É. Isso. Vai lá agora e faz um buraco. Um buraco ali, tá? Agora vai enterrar a bicicleta. Você não fala nada com o Renato. Você é muito doido, cara. Você não pode vender. Não vai enterrar. É o campeão dele. É o cheque. Vai enterrar ali o meu. Olha. Olha, rapaz, vai falando aqui. O bagulho já vai cavucando ali, ó. Vocês acham a moto ali que esqueceram. É, é tão ouro aí. O bagulho trabalha muito bonitinho, né, mano? Vai enterrar a bicicleta. O nível da trollagem tá cada vez piorando mais. Quem falou isso foi a Cauane Saulines. É, exatamente. Salines. Ah, mano, é... Eu fico imaginando eu como dono da casa Val Marquiori olhando isso aqui. Estão fazendo buraco na minha casa. Nossa, ele... Fechou, fechou. Top. Aí, agora é assim. Agora vai ter que ir lá e pegar baixo. Só que a bicicleta lá dentro. Tem que pegar toda a miúdia. Onde que a bicicleta deu, tá? Se eu não me engano, eles tiraram. Tava na chuva. Esses dias, eles tiraram e colocaram perto da tua BMW de triste. Então vamos lá. Então tá mais fácil. Se eu estiver lá, então, nós não precisamos nem entrar dentro de casa. Olha os cavalos ali, ó. Sai daí, cavalo. Ali é a bicicleta. Ali é a bicicleta. Não, esse aqui não é não. Esse aqui é do Thiago. Deixa do Thiago pra quieto. Pegado, Renato. Faz uma missão, né? Mas impossível. Impossível. Bruno, Renato, saiu? Saiu. Saiu? Oswaldo Cruz deu dinheiro. Obrigado. Nós está aqui, eu acho. Fala, Oswaldo. Nós está aqui. Molecada, aguenta um minuto que nós vai ter que fazer uma mudança aqui. E agora no quarto. Como foi? Rapaz, trouxe pesada a peste. Meu amigo. Trago demais. Acabou o pneu. Eu penso onde tem freio. Bruninho deu dinheiro real. Ó, Bruninho. Salve, Neguinho. Acabei de chegar da escola. Boa noite, chat. Boa noite. Deixa online o seu vagabundo. Você está brincando, mano. Essa bicicleta aqui, acho que vai ser uns 30 mil, mano. Mano. É a nova dele. Essa aqui ele acabou de comprar pra fazer Dom Hill. Mas aí, está uma enterradinha. Dom Hill cai também? É, mano. Na terra. Lembra quando o Renato enterrou minha XT? Lembra? É, eu ia. Eu ia tocar um azar aqui novo pra você ver. O quê? Mas o que é esse barulho? Um azar aqui novo. É só uma enterradinha. Você cai em terra. Queria ter dinheiro ao ponto de enterrar uma XJ6. Vou perguntar pro Léo, se ele está vendendo a XJ dele. Vai falar pro Renato. Você vai ver, viu? Precada dessa bike que o Renato ele comprou faz pouco tempo. Pagou uma fortuna nisso aqui. Mas é isso. Vamos colocar uma loninha, né? Pra não estragar nada também. Porque a intenção aqui é dar trabalho. Por favor? Marcha. Marcha. Bem encaixadinha. É o freio da bicicleta? É... Ficou... Pera aí, né? Ficou um... Um tronco de pedra ali. Erivelton Eri, deu dinheiro para a ALR, dois dólares. Olha, Erivelton! Salve pra você, meu puta. Tamo junto, meu guerreiro. Você falou do valor. Eu achei que era a bike antiga. Esse aqui é quanto? Esse aqui é uns 40, 50 mil. Tá louco? Então eu tô entrando duas XJ6 aqui, não? Eu tô entrando duas XJ. Ô, pai, daí vê se você acha uma lanchadinha. Tá ali, ó lá, ó lá. Ah, então vai. Rapaz! Pode cobrir. Você tá ajudando, viu, Victor? Já são. Eu não tenho nada a ver. Tem sim. Tem não. Sai, sai da frente. Ó o Kona aqui, ó o Kona aqui, ó o Viking. E tá solteiro, viu? Já tô avisando. Fala, Kona! É top, né? Faz umas pistinhas aí? Massa, cara. Joga por cima! Vamos ver se ela aguenta a terra mesmo, mas aí. Meio, velho. Rasgou lá o bagulho. Enquanto ele vai pegando a terra aqui pra tampar bicicleta. Vem aqui, ó. Fica aí. Já quero, Léo, ó. Bater um gostinho aqui no PT. Hum! Vamos lá no pé. Um gostinho, então. Vamos terminar de ter um palanteiro aqui. Já deu bolha? Já deu bolha? Joga, Lais? Deixa eu ver, deixa eu ver. Quem é a loira? Que loira? Que loira que vocês estão falando? Não, eu quero fazer isso. Não quero ter parte disso, não. Você quer, não? A primeira tem que deixar uma parte em amostra só pra ele ver que é a modelo. Essa parte do tanque aí é da hora, que ele vai ver que é uma XJ. Amiga da minha mãe, já falei. Vocês estão chegando agora na live? Vocês estão chegando agora na live, mano? Não é possível. Estão fazendo agora, né? Começa a vazar. Esse chat metendo louco. Os atrasados aí, ó, do Enem, ó. Calma aí, seu mercado. Missão concluída com sucesso. Pode tampar. Pode tampar tudo. Uma segunda obra agora. Pode ir, mexe o bom, cara. Meu Jesus. Vai jogando aos poucos. Meu Jesus, sabado. Os poucos foi muito, agora. Tá bom, né? Trocou por quê? Então, o que acontece? Cara, eu não... Eu tenho certeza que eu preciso de uma cama. Uma cama é a nova. Uma cama. Por quê? Porque aquela cama ali minha, eu não tenho vontade de sair. Eu durmo muito, sabe? Eu acho isso muito estranho. Eu falo, pô, mano, todo mundo acorda de manhã. Eu acordo, eu volto a dormir, tá ligado? Cara, tem alguma coisa estranha. Aí tá. Aí eu falei pra minha mãe, ó. Eu vou querer trocar de cama. Vamos ver, tipo assim. Eu fico com a tua, você fica com a minha. Ela é boa? Não, mano. Mas, pô, mano, eu tenho que fazer minhas coisas. Eu não posso ficar o dia inteiro dormindo. Fechou. Então é isso, mecada. Agora vamos terminar de enjeitar, que enjeitar com a enxada mesmo. Se não fica... Ficou até uma grama por cima aqui, ó. A bicicleta em si nem... Pelo menos se der errado, aí eu troco essa aqui da minha mãe mesmo. Essa aqui já vai aqui pro quadro. Pro quarto de... De visita. Aí eu pego uma cama pra mim. Nem jogou por cima ainda, ó. Falta bastante ainda. Joga aí, pai. Jogou tudo nas rodas? Jogou. Jogou o banco nessa roda aqui. Nossa, esse tolete não pra tirar daí. É, vai dar trabalho, viu? Finalizar aqui. Jogou. Era pizza de quê? Provavelmente calabresa. Nossa, é gostoso fazer agit, né? É gostoso ter dinheiro pra enterrar uma xj. Isso é que é gostoso. Mas tá parecendo uma zona de guerra aqui mesmo, né? É carro destruído pra cá, é? Então é isso, mecada. Vamos terminar de aqui. Você não quer dar uma pegadinha com terra, quer dizer mesmo, jogar? Tem medo de dar um comando errado. Pega um pouquinho de terra. Não, não, não. Dou um comando errado. Passa pro senhor da moto, pô. Meu Deus. Bora. Caralho. Que tijolo. Felipe Jogos BR Mobile deu dinheiros BRLR 2 dólares. Fala, Felipe! Tô assistindo a live jogando truco no celular. Truco ladrão. Vou jogar mais tempo. E é isso. Tamo junto agora. Vamos esperar. Ô, Vitor! Ô, Vitor, coenho. Não é pra você falar pra ninguém, não? Ah, dá, bonita. Então é isso. Tamo junto, valeu, nóis. Dá, Ale, vambora. Tchau, tchau, tchau.